Música スクールガール ゾンビハンター 嘘でしょ ここ 本当に学校の地下 自然にできたもの なはずはないな いつこんなものが ほらほら 景色なんて見てないで どんどん先に行きますわよ 金崎 勝手に進むな 危険だ いっちょっと… 人の話を聞かない人なんだな まったく しょうがないやつだ 放っておくわけにはいかない クバタ 行こう はい ここ 何なんでしょう 暗くて金属的で まるで何かの工場… いや 研究施設みたいな感じがするな やっぱり ゾンビの拠点なんでしょうか 分からない しかし メモの内容から考えても この場所は ゾンビにとって 何か重要な意味があるんだ ずいぶん開けた場所だな この部屋… なんか すごく怖い感じがします 怖い感じ? あら 面白そうな機会がありますわ このボタンは… 何かしら? 金崎先輩 それ触っちゃダメ おい 金崎 いい加減に もう… 勝手なことをするな あら 失礼? つい… 先輩… ゾンビが… 囲まれたらまずい 地上まで駆け抜けるぞ こっちだ は… はい 金崎 早くしろ 置いてくぞ 逃げなくても よろしいのに… まあ でも… 一人で戦っても… 観客がいなくては 面白くありませんなのね… お待ちになってー! お待ちになってー! 探索ミッションだ! 始めると 探索ミッションだ! 始めると お待ちになってー! お待ちになっ! 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 はぁ! まった! まだだ! O que é isso? Então, vamos lá. Valeu! E aí ... ... ... ... ... Cora! Cora! Tiro! Cora! 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 Tiro! 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 Cora! Basically, it's brincoso A CIDADE NO BRASIL 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 E aí É porque não é que eu lhe não tenha que trabalhar, porque ele falou que você não tem. Mas você é uma senpai. Então, é uma senhora. É uma senhora que você é. E ela é uma senhora que todos pensam que você não tem que trabalhar todas as pessoas. Você não tem que trabalhar, para você também, como se você também é uma senhora. Isso é uma senhora que você não tem que se preocupar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é muito difícil! Maia-ya-ya, cuidado! Ele também está! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Maia-ya-ya-ya, você tem que irá-la. Claro! Vamos lá, Siyuri! Vamos ao nosso lugar! Vamos ao nosso lado, todos os caminhos! Vamos ao nosso lado! Vos caminhos! Vos caminhos! E aí, você está em casa! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um... 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 do que? Um... do que? Da... tem que ir caer! O que é isso? E aí A gente está atingindo a direção! Isso é bom! A gente está atingindo a direção! A gente está atingindo a direção! Isso é bom! Isso é bom! Eu tenho cuidado a direção! Eu estou tocando o que podemos? Fre Boa! Clando ao vivo! Ahn... Ahn... Fá pra cá... Você não tem que atacar em nada... Pelo menos... Ionigas para sogar... Mas eu vou fazer isso... O que é isso? Só... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem-vindo... Eu sou o Ren... Eu sou o Ren... Bem... Líder... Líder? Eu sou o Ren... Eu sou o Ren... Eu vou falar com vocês... Eu sou o Ren... Eu posso ir ao lado... É? O Ren... Não tem nada... Eu sou o Ren... O Ren... Ei... Sim 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 新しい武器発見 スクールガール ゾンビハンター それじゃあ 私はこっちを手だけね いけるこれ 笑えね リロード 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 これなら やーっ リロード 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 とりあえず拾っておくね 戻ってもいいのかな リロード 戻ってもいいのかな リロード とりあえず拾っておくね また 敵が うっ 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 リロード 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 O que é isso? O que você está aqui, Sayuri? Eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que... Eu tenho certeza que... Por favor, Sayuri! Volte! Todos nós vamos de sair! Por favor! Volte! Kupota... Se você não tiveram... Se você não tiveram... Se você tiveram... Akiha... Você pode falar... Por favor, Sayuri! Eu não sei. Eu estou dizendo. Por favor, Sayuri! Nessa... Vão! Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Ainda não tem um lugar que está procurando. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Reload! Reload! Ah! Toc, oque... Toc, oque... School Girl Zombie Hunter O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Não, não. O que você tem que ter medo de ter medo, gente? Devemos para... Releu-lo. Não, não. Não, não. Não, não. School Girl! Zonbihunter! Tanto, eu vou começar. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Reload! Porém, vamos lá. Reload! Eu estava comido por um pouco. O que é isso? Tchau, tchau. Reload! Ficou! Dock o Kumaada! Não é? Não é? O que é isso? Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau! Tchau! O que é isso? Ahahah! 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 Falei... Estou procurando... Cáyuri e a Mari... Não... 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 Ah... Ah... E... Não há... Não há... Não vou procurar não. Você tem que procurar o novo prêmio? Não vou procurar o dois. Não vou procurar o novo prêmio. Não vou procurar o que está acontecendo agora. Se você está fazendo um problema, não sei se você está fazendo um problema. Se você está fazendo um problema, você vai procurar onde você está? Você vai procurar o seu corpo? Você vai procurar o seu corpo? Ah... desculpe... Eu vou procurar o meu caminho. Então eu também! Não, não é? Eu vou procurar o meu caminho. Então eu vou procurar o meu caminho. Você não vai procurar esse marinho, certo? KUBOTA. Você vai começar a fazer alguma coisa. Você estava indo para o meu caminho. Eu... Eu... eu não gosto de... Ah... Mas... Eu sei que... Eu vou me ligar... Kamejao-sempai... Sempai é... Ayaya-sempai não está preocupada... Kumata... Ah... Não... Não tem nada... Por favor... Sim... Himeji... 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 Himeji...